Olá meus queridos irmãos, hoje vamos rezar a oração de guerra com São Jorge e São José para derrubar todas as muralhas da sua vida. São Jorge, o santo guerreiro da Capadócia, o invencível na fé em Deus e São José, o pai adotivo de Jesus, poderoso para harmonizar e trazer paz para você e a sua família. Trazendo muita prosperidade financeira. Que São Jorge e São José derrube todas as muralhas que não deixe a sua vida andar. Destrua todo o mal, derramando muitas bênçãos em sua vida. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder nenhuma das nossas orações que postamos toda semana. Rezemos com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Deus Todo-Poderoso, suplico por ajuda neste momento de aflição. Pai misericordioso, é de Ti que vem a minha paz. Enche neste momento o meu coração com a Tua paz. Entrego agora todos os meus problemas físicos e espirituais em Suas mãos e peço a intercessão de São Jorge e São José para me proteger e derrubar todas as muralhas da minha vida. Com esta oração de guerra, Senhor Jesus, preciso ser envolvido no poder de Teu Espírito Santo e que toda a graça do céu venha ao encontro de minha vida. Seja esmagado o império do mal, seja destruída toda a obra do maligno, afastada toda a perturbação e depressão. Saia toda a inveja, afaste de mim a maldade, meu corpo seja curado e que haja sobre mim a bênção da prosperidade. Progresso em meu trabalho, bonança em meu lar, vitória para meu viver e mais fé para vencer. Muito obrigado, meu Senhor Jesus, por me acolher sempre nos Seus braços de amor. Quando eu me sinto muito perdido, quando meu coração se aperta e dá aquela vontade de chorar, eu peço a Sua grande e poderosa misericórdia e ela vem me socorrer. Deus Poderoso, envia São Jorge e São José para me livrar de todo o mal e derrubar todas as muralhas que impedem a minha vitória. Com São Jorge Guerreiro e São José, em nome de Deus, Eu vencerei todas as batalhas e as guerras que eu tiver que enfrentar. São Jorge e São José, derrube todas as muralhas da pobreza, da escassez, da miséria, da desunião, da tristeza e das enfermidades. Todas as muralhas que me fazem sofrer e não me deixam ser feliz. Neste momento, eu faço um pedido especial a São Jorge e São José. Faça seu pedido neste momento. Estou mais leve, pois confio nas intercessões desses santos poderosos. Cuida de mim, meu Senhor, que a paz de Deus paire sobre mim e minha família todos os dias e que mal algum alcance em nossa vida. Me liberte, meu Deus, me salve, meu Senhor, me cure, Jesus Cristo, de todo o medo e da ansiedade. Vem, meu Senhor, fazer a Tua plena e poderosa vontade em mim. Cumpra a Teu querer, me faça sempre enxergar e ver como Tu vê, meu Deus. São Jorge, bravo guerreiro que derrotou o mal, matando o dragão feroz com sua lança. Humildemente te peço que venha em meu auxílio e me proteja das armadilhas dos perigos, das dificuldades e das aflições. Que eu tenha um dia incrível sobre a Sua proteção. São Jorge e São José, derrame a paz na minha vida, neutralizando qualquer ação negativa que possa me prejudicar. São Jorge e São José, cura-me de toda mágoa e tristeza que assolam o meu coração. Tira de mim todo o sentimento de fracasso. Eu renuncio a todo o sentimento maligno que me inquieta e atormenta para que eu não tenha paz. Renuncio a toda tentação para que eu não veja a solução para os meus problemas. Sei que tudo isso se reflete na saúde do meu corpo e por isso me sinto cansado. Peça a Jesus por mim, para que eu seja curado de todas as enfermidades. São Jorge e São José, entre com providências em minha vida. Quebre todas as muralhas que me limitam. Ajuda-me agora. Coloco-me em Tuas mãos. Socorre-me, pois estou desesperado. Livra-me, a minha família e aos meus queridos do cativeiro do medo, da depressão, dos desequilíbrios nervosos e dos problemas mentais. São Jorge e São José, quebra as muralhas da prostração que entrou em minha vida pelo sentimento de derrota, de toda angústia nascida pelo medo de fracassar, de todo pensamento negativo. Quebra as muralhas da maldade e de todo o mal que está me fazendo sofrer. São Jorge e São José, quebra as muralhas da inveja e da maldição na minha vida. Que todo o olho gordo, mal olhado, sejam derrubados da minha vida agora. São Jorge e São José, quebra as muralhas da minha vida financeira. Eu preciso prosperar e ter uma vida farta de abundância. Derruba tudo o que não está de acordo com a vontade de Deus. São Jorge e São José, quebra as muralhas da minha vida amorosa. Minha vida sentimental está parada. Que o amor verdadeiro e sincero possa ser derramado em minha vida. Para que o amor possa florescer, quebra as muralhas da enfermidade. Para que eu possa ter a saúde e força necessária para continuar nas batalhas diárias. As muralhas estão caindo por terra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São Jorge e São José, quebra as muralhas do desemprego, da falta de amor, do ódio. Meu São Jorge e meu São José, em nome de Deus, que todas essas muralhas sejam desfeitas da minha vida. Para que a minha vida possa ir para a frente. Para que eu possa prosperar. Para que eu seja feliz no meu relacionamento, nos meus projetos e nos meus objetivos. Tira meu São Jorge, todo o empecilho, toda a pedra no caminho. Tira meu São José, toda a discórdia e briga familiar, para que possamos viver em harmonia. São Jorge e São José, quebra as muralhas espirituais de todo o laço maligno. Obra do inimigo e ciladas espirituais, sejam derrubadas agora. Em nome de Deus, pela intercessão de São Jorge e São José, seja destruído, exterminado, neutralizado. Todo o poder do príncipe das trevas, perseguindo, prejudicando, escravizando, dominando nossas vidas. Desejando nossa ruína espiritual, material, semeando ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofoca e julgamento. Sejam destruídos todas essas muralhas, seja destruídos todas essas muralhas, seja destruído, exterminado, neutralizado. Todo o espírito de desunião nos nossos lares, pois provocam discórdia, ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofoca e julgamento. Sejam derrubados essas muralhas, seja também queimado, destruído, desmanchado, todo e qualquer trabalho do mal, escrito ou pronunciado contra nossas vidas. Seja também queimado, exterminado, destruído e eliminada, todas as moléstias, dores no corpo, problemas mentais, físico e espirituais, opressão, perseguição diabólica sobre nós e nossa família. São Jorge e São José, derrube todas as muralhas da minha vida agora. São Jorge e São José, derrube todas as muralhas da minha vida agora. São Jorge e São José, derrube todas as muralhas da minha vida agora. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, todas as muralhas estão sendo derrubadas agora, pelo exército de São Jorge Guerreiro, com a sua milícia celeste, que sejam destruídos, exterminados, todo o poder do mal. São Jorge e São José, intercede por mim junto a Jesus, para que assim eu encontre a paz e a tranquilidade. Não só hoje, mas ao longo de todos os dias, quando eu acordar e abriga-me, São Jorge, debaixo de seu manto, que eu sei que é um manto poderoso. E quando isso acontecer, eu estarei protegido dos meus inimigos, dos meus perseguidores, de toda inveja, magia, feitiços e maldições, que eu possa ser protegido pelo seu manto, São Jorge. Cubra esta casa e todas as pessoas que estão ouvindo esta oração e por onde eu for nos próximos dias, que eu possa andar pelos mares e pela terra de noite, de dia, mês após mês, ano após ano. E nem um mal possa me enxergar, que o seu manto me cubra de todas as adversidades, que os meus inimigos não possam me ouvir, nem me seguir. Vem, São Jorge, guerreiro, e me concede a proteção que eu preciso. Eu sei que debaixo da sua proteção, eu jamais cairei, eu jamais perderei e eu jamais sangrarei. É exatamente como o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, foi protegido durante nove meses no ventre da Virgem Maria. Eu sei que debaixo do seu manto, São Jorge, eu estarei protegido, porque tu estarás à minha frente, armado com sua lança e com o seu escudo. Ó glorioso e poderoso São Jorge, fiel servo de Deus, invencível mártir da fé, escolhido do céu para ser um campeão dos mais fracos, e um exemplo de retidão e de nobreza para todos nós. Venha e concede a proteção para mim, que todos os meus pensamentos sejam protegidos contra os ataques, sejam eles invisíveis ou visíveis. Cuida, São Jorge, da minha casa e retire todos os pensamentos negativos, as emoções negativas que possam afligir a todos os meus familiares. São Jorge, cavaleiro guerreiro, valoroso de Deus, eu peço sua proteção para que eu não esteja desprotegido, que eu não esteja desamparado, pois eu sei que é meu protetor e vou passar com bravura por todas as provações que existem nesta terra. São Jorge, que eu possa ser vitorioso em todas as minhas lutas. São Jorge, remédio dos mais profundos infortúnios, brilhe a sua luz no seu escudo, e assim possa afugentar as influências negativas e fazer brilhar a positividade. Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem, e nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem, sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza. E que, debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. São Jorge, cavaleiro corajoso, intrépido e vencedor, abre os meus caminhos. Deus Todo-Poderoso, peço-te pela intercessão de São Jorge, que destrua todo o mal, que quebre todas as muralhas da minha vida, e que o meu caminho esteja aberto, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São Jorge, abra os meus caminhos, limpe tudo aquilo que está sujo, libere todos os obstáculos para que eu possa caminhar, avançar e ter o sucesso que eu tanto preciso. E eu peço a sua intercessão junto a Jesus, para que tire todas as dores e as adversidades que existem em mim e na minha família. São Jorge, com a sua espada, corte todos os males que ameaçam e todas as intrigas que me impedem de avançar em uma vida feliz. Traga a renovação para o meu corpo, traga a boa sorte e a fortuna, e afaste a dureza econômica, para que eu seja vitorioso na minha vida pessoal e profissional. Ó sublime chefe da Sagrada Família, eu te chamo com o meu coração aberto, te entregando todas as minhas aflições, para que interceda por mim, junto a Deus, trazendo a solução e o conforto que eu preciso. São José, consolador dos aflitos, tende piedade de mim, me dê uma solução rápida para as minhas angústias e necessidades. São José, bendito protetor e advogado, eu te peço que me ajude a alcançar a graça que tanto preciso. São José, traga o auxílio das minhas preocupações e carências, e poderoso como é, me faça obter a sua valiosa intercessão, para afastar todo o mal da minha vida e derrubar as muralhas que só me atrapalham de seguir em frente. Meu São José, seja generoso comigo, que a partir de agora, a abundância financeira seja uma realidade na minha vida, com muita fartura, e eu serei eternamente grato e cantarei hinos de louvor em sua homenagem. São José, você teve a graça de ser o pai adotivo de Jesus, por isso eu te peço que me conceda a graça de ser ouvido por ti, para que com a sua generosidade eu possa triunfar diante dos obstáculos deste mundo. e a ti, bendito José, me ajude, pelo amor paternal com o qual abraçou o menino Jesus, humildemente, rogo, graciosamente, que me ajude nas minhas necessidades. Ó guardião vigilante da Sagrada Família, defenda-me diante do trono de Deus, apresentando as minhas súplicas e pedidos. Fale, São José, com seu filho adotivo, Jesus, para que me conceda a graça de viver uma vida mais feliz, cheia de realizações e saúde, prosperidade e paz. São José, poderoso, diante do trono de Deus, eu coloco todos os meus interesses e desejos, que possa, São José, ajudar-me com a tua intercessão e obtém para mim, do teu divino filho Jesus, todas as bênçãos espirituais. São José, eu me consagro a tua alma, me entrego a ti para que tu possa sempre ser o meu pai, meu protetor e meu guia no caminho da salvação. Me ensine a ter a grande pureza de coração e o fervoroso amor pela vida interior e seguir o teu exemplo, que eu faço todas as minhas ações para a maior glória de Deus, em união com o coração divino de Jesus e o coração imaculado da Virgem Maria, em São José, tu és o fiel protetor, intercessor de todos aqueles que te amam e te venero. Você sabe que eu tenho uma confiança em ti e que depois de Jesus e de Maria, eu vejo a ti como exemplo de santidade, porque eu sei que você está especialmente próximo de Deus. Neste momento, com toda a humildade, me recomendo com todos os membros da minha família, a tua poderosa intercessão, livrar-me, São José, de todo o mal e de toda a confusão. Obrigado, São Jorge e São José, pela quebra de todas as muralhas na minha vida. Eu creio que, em nome de Jesus, a minha vida vai caminhar e serei vitorioso. Pai misericordioso, é de ti que vem a minha paz. Enche neste momento o meu coração com a tua paz. Entrego agora todos os meus problemas físicos e espirituais em suas mãos e peço a intercessão de São Jorge e São José para me proteger e derrubar todas as muralhas da minha vida, com esta oração de guerra. Senhor Jesus, preciso ser envolvido no poder de teu Espírito Santo e que toda a graça do céu venha ao encontro de minha vida. Seja esmagado o império do mal, seja destruída toda a obra do maligno, afastada toda a perturbação e depressão. Saia toda a inveja, afaste de minha maldade, meu corpo seja curado e que haja sobre mim a bênção da prosperidade, progresso em meu trabalho, bonança em meu lar, vitória para meu viver e mais fé e mais fé para vencer. Muito obrigado, meu Senhor Jesus, por me acolher sempre nos seus braços de amor. Senhor, quando eu me sinto muito perdido, quando meu coração se aperta e dá aquela vontade de chorar, eu peço a sua grande e poderosa misericórdia e ela vem me socorrer. Deus poderoso envia São Jorge e São José para me livrar de todo o mal e derrubar todas as muralhas que impedem a minha vitória. Com São Jorge guerreiro e São José, em nome de Deus, eu vencerei todas as batalhas e as guerras que eu tiver que enfrentar. São Jorge e São José, derrube todas as muralhas da pobreza, da escassez, da miséria, da desunião, da tristeza e das enfermidades, todas as muralhas que me faz sofrer e não me deixa ser feliz. Neste momento, eu faço um pedido especial a São Jorge e São José. Faça seu pedido neste momento. Estou mais leve, pois confio nas intercessões desses santos poderosos. Cuida de mim, meu Senhor, que a paz de Deus pare sobre mim e minha família todos os dias e que mal algum alcance em nossa vida. me liberte, meu Deus, me salve, meu Senhor, me cure, Jesus Cristo, de todo o medo e da ansiedade. Vem, meu Senhor, fazer a Tua plena e poderosa vontade em mim. Cumpra a Teu querer, me faça sempre enxergar e ver como Tu vê, meu Deus. São Jorge, bravo guerreiro que derrotou o mal, matando o dragão feroz com sua lança, humildemente te peço que venha em meu auxílio e me proteja das armadilhas dos perigos, das dificuldades e das aflições. Que eu tenha um dia incrível sobre a Sua proteção. São Jorge e São José, derrame a paz na minha vida, neutralizando qualquer ação negativa que possa me prejudicar. São Jorge e São José, cura-me de toda mágoa e tristeza que assolam o meu coração. Tira de mim todo o sentimento de fracasso. Eu renuncio a todo o sentimento maligno que me inquieta e atormenta para que eu não tenha paz. Renuncio a toda tentação para que eu não veja a solução para os meus problemas. Sei que tudo isso se reflete na saúde do meu corpo e por isso me sinto cansado. Peça a Jesus por mim para que eu seja curado de todas as enfermidades. São Jorge e São José, entre com providências em minha vida, quebre todas as muralhas que me limitam. Ajuda-me agora. Coloco-me em Tuas mãos. Socorre-me, pois estou desesperado. Livra-me, a minha família e aos meus queridos do cativeiro do medo, da depressão, dos desequilíbrios nervosos e dos problemas mentais. São Jorge e São José, quebra as muralhas da prostração que entrou em minha vida pelo sentimento de derrota, de toda angústia nascida pelo medo de fracassar, de todo pensamento negativo. Quebra as muralhas da maldade e de todo o mal que está me fazendo sofrer. São Jorge e São José, quebra as muralhas da inveja e da maldição na minha vida. Que todo olho gordo, mal olhado, sejam derrubados da minha vida agora. São Jorge e São José, quebra as muralhas da minha vida financeira. Eu preciso prosperar e ter uma vida farta de abundância. Derruba tudo que não está de acordo com a vontade de Deus. São Jorge e São José, quebra as muralhas da minha vida amorosa. Minha vida sentimental está parada. Que o amor verdadeiro e sincero possa ser derramado em minha vida. Para que o amor possa florescer, quebra as muralhas da enfermidade. Para que eu possa ter a saúde e força necessária para continuar nas batalhas diárias. As muralhas estão caindo por terra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, São Jorge e São José, quebra as muralhas do desemprego, da falta de amor, do ódio. Meu São Jorge e meu São José, em nome de Deus, que todas essas muralhas sejam desfeitas da minha vida. para que a minha vida possa ir para a frente, para que eu possa prosperar, para que eu seja feliz no meu relacionamento, nos meus projetos e nos meus objetivos. Tira meu São Jorge todo o empecilho, toda a pedra no caminho. Tira meu São José toda a discórdia e briga familiar, para que possamos viver em harmonia. São Jorge e São José, quebra as muralhas espirituais de todo o laço maligno, obra do inimigo e ciladas espirituais, sejam derrubadas agora. Em nome de Deus, pela intercessão de São Jorge e São José, seja destruído, exterminado, neutralizado. todo o poder do príncipe das trevas, perseguindo, prejudicando, escravizando, dominando nossas vidas, desejando nossa ruína espiritual, material, semeando ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofoca e julgamento. Seja destruído todas essas muralhas, seja destruído, exterminado, neutralizado, todo o espírito de desunião nos nossos lares, pois provocam discórdia, ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofoca e julgamento. Sejam derrubados essas muralhas, seja também queimado, destruído, desmanchado, todo e qualquer trabalho do mal, escrito ou pronunciado contra nossas vidas. Seja também queimado, exterminado, destruído e eliminada, todas as moléstias, dores no corpo, problemas mentais, físico e espirituais, opressão, perseguição diabólica sobre nós e nossa família. São Jorge e São José, derrube todas as muralhas da minha vida agora. São Jorge e São José, derrube todas as muralhas da minha vida agora. São Jorge e São José, derrube todas as muralhas da minha vida agora. em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, todas as muralhas estão sendo derrubadas agora pelo exército de São Jorge Guerreiro, com a sua milícia celeste, que sejam destruídos, exterminados, todo o poder do mal. São Jorge e São José, intercede por mim, junto a Jesus, para que assim eu encontre a paz e a tranquilidade, não só hoje, mas ao longo de todos os dias. Quando eu acordar e abriga-me, São Jorge, debaixo de seu manto, que eu sei que é um manto poderoso, e quando isso acontecer, eu estarei protegido dos meus inimigos, dos meus perseguidores, de toda inveja, magia, feitiços e maldições, que eu possa ser protegido pelo seu manto, São Jorge. Cubra esta casa e todas as pessoas que estão ouvindo essa oração, e por onde eu for nos próximos dias, que eu possa andar pelos mares e pela terra de noite, de dia, mês após mês, ano após ano, e nenhum mal possa me enxergar, que o seu manto me cubra de todas as adversidades, que os meus inimigos não possam me ouvir, nem me seguir. Vem, São Jorge, guerreiro, e me concede a proteção que eu preciso, eu sei que debaixo da sua proteção, eu jamais cairei, eu jamais perderei, e eu jamais sangrarei. É exatamente como o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, foi protegido durante nove meses no ventre da Virgem Maria. Eu sei que debaixo do seu manto, São Jorge, eu estarei protegido, porque tu estarás à minha frente, armado com sua lança e com o seu escudo. Ó glorioso e poderoso São Jorge, fiel servo de Deus, invencível mártir da fé, escolhido do céu para ser um campeão dos mais fracos, e um exemplo de retidão e de nobreza para todos nós. Venha e concede a proteção para mim, que todos os meus pensamentos sejam protegidos contra os ataques, sejam eles invisíveis ou visíveis. cuida São Jorge da minha casa e retire todos os pensamentos negativos, as emoções negativas que possam afligir a todos os meus familiares. São Jorge, cavaleiro guerreiro, valoroso de Deus, eu peço sua proteção para que eu não esteja desprotegido, que eu não esteja desamparado, pois eu sei que é meu protetor e vou passar com bravura por todas as provações que existem nesta terra. São Jorge, que eu possa ser vitorioso em todas as minhas lutas. São Jorge, remédio dos mais profundos infortúnios, brilhe a sua luz no seu escudo e assim posso afugentar as influências negativas e fazer brilhar a positividade. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza. e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. São Jorge, cavaleiro corajoso, intrépido e vencedor, abre os meus caminhos. Deus Todo-Poderoso, peço-te pela intercessão de São Jorge, que destrua todo o mal, que quebre todas as muralhas da minha vida e que o meu caminho seja aberto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São Jorge, abra os meus caminhos, limpe tudo aquilo que está sujo, libere todos os obstáculos para que eu possa caminhar, avançar e ter o sucesso que eu tanto preciso. E eu peço a sua intercessão junto a Jesus, para que tire todas as dores e as adversidades que existem em mim e na minha família. São Jorge, com a sua espada, corte todos os males que ameaçam e todas as intrigas que me impedem de avançar em uma vida feliz. Traga a renovação para o meu corpo, traga a boa sorte e a fortuna e afaste a dureza econômica para que eu seja vitorioso na minha vida pessoal e profissional. Ó sublime chefe da Sagrada Família, eu te chamo com o meu coração aberto, te entregando todas as minhas aflições para que interceda por mim junto a Deus, trazendo a solução e o conforto que eu preciso. São José, consolador dos aflitos, tende piedade de mim, me dê uma solução rápida para as minhas angústias e necessidades. São José, bendito protetor e advogado, eu te peço que me ajude a alcançar a graça que tanto preciso. São José, traga o auxílio das minhas preocupações e carências e poderoso como é, me faça obter a sua valiosa intercessão para afastar todo o mal da minha vida e derrubar as muralhas que só me atrapalham de seguir em frente. Meu São José, seja generoso comigo, que a partir de agora a abundância financeira seja uma realidade na minha vida, com muita fartura e eu serei eternamente grato e cantarei hinos de louvor em sua homenagem. São José, você teve a graça de ser o pai adotivo de Jesus, por isso eu te peço que me conceda a graça de ser ouvido por ti, para que com a sua generosidade eu possa triunfar diante dos obstáculos deste mundo. E a ti, bendito José, me ajude pelo amor paternal com o qual abraçou o menino Jesus, humildemente, rogo graciosamente que me ajude nas minhas necessidades. Ó guardião vigilante da Sagrada Família, defenda-me diante do trono de Deus, apresentando as minhas súplicas e pedidos. Fale, São José, com seu filho adotivo Jesus, para que me conceda a graça de viver uma vida mais feliz, cheia de realizações e saúde, prosperidade e paz. São José poderoso, diante do trono de Deus, eu coloco todos os meus interesses e desejos, que possa, São José, ajudar-me com a tua intercessão e obtém para mim, do teu divino filho Jesus, todas as bênçãos espirituais. São José, eu me consagro a tua alma, me entrego a ti para que tu possa sempre ser o meu pai, meu protetor e meu guia no caminho da salvação. Me ensine a ter a grande pureza de coração e o fervoroso amor pela vida interior e seguir o teu exemplo que eu faço todas as minhas ações para a maior glória de Deus, em união com o coração divino de Jesus e o coração imaculado da Virgem Maria, em São José, tu és o fiel protetor, intercessor de todos aqueles que te amam e te venero. Você sabe que eu tenho uma confiança em ti e que depois de Jesus e de Maria, eu vejo a ti como exemplo de santidade, porque eu sei que você está especialmente próximo de Deus. Neste momento, com toda humildade, me recomendo com todos os membros da minha família a tua poderosa intercessão, livrar-me São José de todo o mal e de toda a confusão. Obrigado São Jorge e São José pela quebra de todas as muralhas na minha vida. Eu creio que em nome de Jesus a minha vida vai caminhar e serei vitorioso. Pai misericordioso, é de ti que vem a minha paz. Enche neste momento o meu coração com a tua paz. Entrego agora todos os meus problemas físicos e espirituais em suas mãos e peço a intercessão de São Jorge e São José para me proteger e derrubar todas as muralhas da minha vida com esta oração de guerra. Senhor Jesus, preciso ser envolvido no poder de teu Espírito Santo e que toda a graça do céu venha ao encontro de minha vida. Seja esmagado o império do mal seja destruída toda a obra do maligno afastada toda a perturbação e depressão saia toda a inveja afaste de minha maldade meu corpo seja curado e que haja sobre mim a bênção da prosperidade progresso em meu trabalho bonança em meu lar vitória para meu viver e mais fé para vencer muito obrigado meu Senhor Jesus por me acolher sempre nos seus braços de amor quando eu me sinto muito perdido quando meu coração se aperta e dá aquela vontade de chorar eu peço a sua grande e poderosa misericórdia e ela vem me socorrer Deus poderoso envia São Jorge São José para me livrar de todo o mal e derrubar todas as muralhas que impedem a minha vitória com São Jorge guerreiro e São José em nome de Deus eu vencerei todas as batalhas e as guerras que eu tiver que enfrentar São Jorge e São José derrube todas as muralhas da pobreza da escassez da miséria da desunião da tristeza e das enfermidades todas as muralhas que me faz sofrer e não me deixa ser feliz neste momento eu faço um pedido especial a São Jorge e São José faça seu pedido neste momento estou mais leve pois confio nas intercessões desses santos poderosos cuida de mim meu Senhor que a paz de Deus paire sobre mim e minha família todos os dias e que mal algum alcance em nossa vida me liberte meu Deus me salve meu Senhor me cure Jesus Cristo de todo o medo e da ansiedade vem meu Senhor fazer a tua plena e poderosa vontade em mim cumpra teu querer me faça sempre enxergar e ver como tu vê meu Deus São Jorge bravo guerreiro que derrotou o mal matando o dragão feroz com sua lança humildemente te peço que venha em meu auxílio e me proteja das armadilhas dos perigos das dificuldades e das aflições que eu tenha um dia incrível sobre a sua proteção São Jorge São José derrame a paz na minha vida neutralizando qualquer ação negativa que possa me prejudicar São Jorge São José cura-me de toda mágoa e tristeza que assolam o meu coração tira de mim todo o sentimento de fracasso eu renuncio a todo o sentimento maligno que me inquieta e atormenta para que eu não tenha paz renuncio a toda tentação para que eu não veja a solução para os meus problemas sei que tudo isso se reflete na saúde do meu corpo e por isso me sinto cansado peça a Jesus por mim para que eu seja curado de todas as enfermidades São Jorge São José entre com providências em minha vida quebre todas as muralhas que me limitam ajuda-me agora coloco-me em tuas mãos socorre-me pois estou desesperado livra-me a minha família e aos meus queridos do cativeiro do medo da depressão dos desequilíbrios nervosos e dos problemas mentais São Jorge São José quebra as muralhas da prostração que entrou em minha vida pelo sentimento de derrota de toda angústia nascida pelo medo de fracassar de todo pensamento negativo quebra as muralhas da maldade e de todo mal que está me fazendo sofrer São Jorge São José quebra as muralhas da inveja e da maldição na minha vida que todo olho gordo mal olhado sejam derrubados da minha vida agora São Jorge São José quebra as muralhas da minha vida financeira eu preciso eu preciso prosperar eu preciso prosperar e ter uma vida farta de abundância derruba tudo que não está de acordo com a vontade de Deus São Jorge São José quebra as muralhas da minha vida amorosa minha vida sentimental está parada que o amor verdadeiro e sincero possa ser derramado em minha vida para que o amor possa florescer quebra as muralhas da enfermidade para que eu possa ter a saúde e força necessária para continuar nas batalhas diárias as muralhas estão caindo por terra em nome de nosso Senhor Jesus Cristo São Jorge São José quebra as muralhas do desemprego da falta de amor do ódio meu São Jorge meu São José em nome de Deus que todas essas muralhas sejam desfeitas da minha vida para que a minha vida possa ir para frente para que eu possa prosperar para que eu seja feliz no meu relacionamento nos meus projetos e nos meus objetivos tira meu São Jorge todo o empecilho toda a pedra no caminho tira meu São José toda a discórdia e briga familiar para que possamos viver em harmonia São Jorge e São José quebra as muralhas espirituais de todo o laço maligno obra do inimigo e ciladas espirituais sejam derrubadas agora em nome de Deus pela intercessão de São Jorge e São José seja destruído exterminado neutralizado todo o poder do príncipe das trevas perseguindo prejudicando escravizando dominando nossas vidas desejando nossa ruína espiritual material semeando ódio mágoa desentendimento orgulho fofoca e julgamento seja destruído todas essas muralhas seja destruído exterminado neutralizado todo o espírito de desunião nos nossos lares pois provocam discórdia ódio mágoa desentendimento orgulho fofoca e julgamento sejam derrubados essas muralhas seja também queimado destruído desmanchado todo e qualquer trabalho do mal escrito ou pronunciado contra nossas vidas seja também queimado exterminado destruído e eliminada todas as moléstias dores no corpo problemas mentais físico e espirituais opressão perseguição diabólica sobre nós e nossa família São Jorge e São José derrube todas as muralhas da minha vida agora São Jorge e São José derrube todas as muralhas da minha vida agora São Jorge e São José derrube todas as muralhas da minha vida agora em nome de Deus que é Pai Filho e Espírito Santo todas as muralhas estão sendo derrubadas agora pelo exército de São Jorge guerreiro com a sua milícia celeste que sejam destruídos exterminados todo o poder do mal São Jorge e São José intercede intercede por mim junto a Jesus para que assim eu encontre a paz e a tranquilidade não só hoje mas ao longo de todos os dias quando eu acordar e abriga-me São Jorge debaixo de seu manto que eu sei que é um manto poderoso e quando isso acontecer eu estarei protegido dos meus inimigos dos meus perseguidores de toda inveja magia feitiços e maldições que eu possa ser protegido pelo seu manto São Jorge cubra esta casa e todas as pessoas que estão ouvindo essa oração e por onde eu for nos próximos dias que eu possa andar pelos mares e pela terra de noite de dia mês após mês ano após ano e nem um mal possa me enxergar que o seu manto me cubra de todas as adversidades que os meus inimigos não possam me ouvir nem me seguir vem São Jorge guerreiro e me concede a proteção que eu preciso eu sei que debaixo da sua proteção eu jamais cairei eu jamais perderei e eu jamais sangrarei é exatamente como nosso Senhor Jesus Cristo nosso Salvador foi protegido durante nove meses no ventre da Virgem Maria eu sei que debaixo do seu manto São Jorge eu estarei protegido porque tu estarás a minha frente armado com sua lança e com seu escudo ó glorioso e poderoso São Jorge fiel servo de Deus invencível mártir da fé escolhido do céu para ser um campeão dos mais fracos e um exemplo de retidão e de nobreza para todos nós venha e concede a proteção para mim que todos os meus pensamentos sejam protegidos contra os ataques sejam eles invisíveis ou visíveis cuida São Jorge da minha casa e retire todos os pensamentos negativos as emoções negativas que possam afligir a todos os meus familiares São Jorge cavaleiro guerreiro valoroso de Deus eu peço sua proteção para que eu não esteja desprotegido que eu não esteja desamparado pois eu sei que é meu protetor e vou passar com bravura por todas as provações que existem nesta terra São Jorge que eu possa ser vitorioso em todas as minhas lutas São Jorge remédio dos mais profundos infortunios brilhe a sua luz no seu escudo e assim possa afugentar as influências negativas e fazer brilhar a positividade eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem tendo mãos não me peguem tendo olhos não me enxerguem e nem pensamentos possam ter para me fazerem mal armas de fogo meu corpo não alcançarão facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça Virgem de Nazaré me cubra com o seu manto sagrado e divino protegendo-me em todas as minhas dores e aflições e Deus com sua divina misericórdia e grande poder seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos glorioso São Jorge em nome de Deus estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza e que debaixo das patas de seu fial jinete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós São Jorge cavaleiro corajoso intrépido e vencedor abre os meus caminhos Deus todo poderoso peço-te pela intercessão de São Jorge que destrua todo o mal que quebre todas as muralhas da minha vida e que o meu caminho seja aberto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo São Jorge abra os meus caminhos limpe tudo aquilo que está sujo libere todos os obstáculos para que eu possa caminhar avançar e ter o sucesso que eu tanto preciso e eu peço a sua intercessão junto a Jesus para que tire todas as dores e as adversidades que existem em mim e na minha família São Jorge com a sua espada corte todos os males que ameaçam e todas as intrigas que me impedem de avançar em uma vida feliz traga renovação para o meu corpo traga a boa sorte e a fortuna e afaste a dureza econômica para que eu seja vitorioso na minha vida pessoal e profissional ó sublime chefe da sagrada família eu te chamo com o meu coração aberto te entregando todas as minhas aflições para que interceda por mim junto a Deus trazendo a solução e o conforto que eu preciso São José consolador dos aflitos tem de piedade de mim me dê uma solução rápida para as minhas angústias e necessidades São José bendito protetor e advogado eu te peço que me ajude a alcançar a graça que tanto preciso São José traga o auxílio das minhas preocupações e carências e poderoso como é me faça obter a sua valiosa intercessão para afastar todo o mal da minha vida e derrubar as muralhas que só me atrapalham de seguir em frente meu São José seja generoso comigo que a partir de agora a abundância financeira seja uma realidade na minha vida com muita fartura e eu serei eternamente grato e cantarei hinos de louvor em sua homenagem São José você teve a graça de ser o pai adotivo de Jesus por isso eu te peço que me conceda a graça de ser ouvido por ti para que com a sua generosidade eu possa triunfar diante dos obstáculos deste mundo e a ti bendito José me ajude pelo amor paternal com o qual abraçou o menino Jesus humildemente rogo graciosamente que me ajude nas minhas necessidades ó guardião vigilante da sagrada família defenda-me diante do trono de Deus apresentando as minhas súplicas e pedidos fale São José com seu filho adotivo Jesus para que me conceda a graça de viver uma vida mais feliz cheia de realizações e saúde prosperidade e paz São José poderoso diante do trono de Deus eu coloco todos os meus interesses e desejos que possa São José ajudar-me com a tua intercessão e obtém para mim do teu divino filho Jesus todas as bênçãos espirituais São José eu me consagro a tua alma me entrego a ti para que tu possa sempre ser o meu pai meu protetor e meu guia no caminho da salvação me ensine a ter a grande pureza de coração e o fervoroso amor pela vida interior e seguir o teu exemplo que eu faço todas as minhas ações para a maior glória de Deus em união com o coração divino de Jesus e o coração imaculado da Virgem Maria em São José tu és o fiel protetor intercessor de todos aqueles que te amam e te venero você sabe que eu tenho uma confiança em ti e que depois de Jesus e de Maria eu vejo a ti como exemplo de santidade porque eu sei que você está especialmente próximo de Deus neste momento com toda humildade me recomendo com todos os membros da minha família a tua poderosa intercessão livrar-me São José de todo o mal e de toda a confusão obrigado São Jorge e São José pela quebra de todas as muralhas na minha vida eu creio que em nome de Jesus a minha vida vai caminhar e serei vitorioso pai misericordioso é de ti que vem a minha paz enche neste momento o meu coração com a tua paz entrego agora todos os meus problemas físicos e espirituais em suas mãos e peço a intercessão de São Jorge e São José para me proteger e derrubar todas as muralhas da minha vida como esta oração de guerra Senhor Jesus preciso ser envolvido no poder de teu Espírito Santo e que toda a graça do céu venha ao encontro de minha vida seja esmagado o império do mal seja destruída toda a obra do maligno afastada toda a perturbação e depressão sai saia toda inveja afaste de minha maldade meu corpo seja curado e que haja sobre mim a bênção da prosperidade progresso em meu trabalho bonança em meu lar vitória para meu viver e mais fé para vencer muito obrigado meu Senhor Jesus por me acolher sempre nos seus braços de amor quando eu me sinto muito perdido quando meu coração se aperta e dá aquela vontade de chorar eu peço a sua grande e poderosa misericórdia e ela vem me socorrer Deus poderoso envia São Jorge e São José para me livrar de todo o mal e derrubar todas as muralhas que impedem a minha vitória com São Jorge Guerreiro e São José em nome de Deus eu vencerei todas as batalhas e as guerras que eu tiver que enfrentar São Jorge e São José derrube todas as muralhas da pobreza da escassez da miséria da desunião da tristeza e das enfermidades todas as muralhas que me faz sofrer e não me deixa ser feliz neste momento eu faço um pedido especial a São Jorge e São José faça seu pedido neste momento estou mais leve pois confio nas intercessões desses santos poderosos cuida 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 de mim meu Senhor que a paz de Deus paire sobre mim e minha família todos os dias e que mal algum alcance em nossa vida me liberte meu Deus me salve meu Senhor me cure Jesus Cristo de todo o medo e da ansiedade vem meu Senhor fazer a tua plena e poderosa vontade em mim cumpra teu querer me faça sempre enxergar e ver como tu vê meu Deus São Jorge bravo guerreiro que derrotou o mal matando o dragão feroz com sua lança humildemente te peço que venha em meu auxílio e me proteja das armadilhas dos perigos das dificuldades e das aflições que eu tenha um dia incrível sobre a sua proteção São Jorge e São José derrame a paz na minha vida neutralizando qualquer ação negativa que possa me prejudicar São Jorge e São José cura-me de toda mágoa e tristeza que assolam o meu coração tira de mim todo sentimento de fracasso eu renuncio a todo sentimento maligno que me inquieta e atormenta para que eu não tenha paz renuncio a toda tentação para que eu não veja a solução para os meus problemas sei que tudo isso se reflete na saúde do meu corpo e por isso me sinto cansado peça a Jesus por mim para que eu seja curado de todas as enfermidades São Jorge e São José entre com providências em minha vida quebre todas as muralhas que me limitam ajuda-me agora coloco-me em tuas mãos socorre-me pois estou desesperado livra a mim a minha família e aos meus queridos do cativeiro do medo da depressão dos desequilíbrios nervosos e dos problemas mentais São Jorge e São José quebra as muralhas da prostração que entrou em minha vida pelo sentimento de derrota de toda angústia nascida pelo medo de fracassar de todo pensamento negativo quebra as muralhas da maldade e de todo mal que está me fazendo sofrer São Jorge e São José quebra as muralhas da inveja e da maldição na minha vida que todo olho gordo mal olhado sejam derrubados da minha vida agora São Jorge e São José quebra as muralhas da minha vida financeira eu preciso prosperar e ter uma vida farta de abundância derruba tudo que não está de acordo com a vontade de Deus São Jorge São José quebra as muralhas da minha vida amorosa minha vida sentimental está parada que o amor verdadeiro e sincero possa ser derramado em minha vida para que o amor possa florescer quebra as muralhas da enfermidade para que eu possa ter a saúde e força necessária para continuar nas batalhas diárias as muralhas estão caindo por terra em nome de nosso Senhor Jesus Cristo São Jorge São José quebra as muralhas do desemprego da falta de amor do ódio meu São Jorge meu São José em nome de Deus que todas essas muralhas sejam desfeitas da minha vida para que a minha vida possa ir para frente para que eu possa prosperar para que eu seja feliz no meu relacionamento nos meus projetos e nos meus objetivos tira meu São Jorge todo empecilho toda pedra no caminho tira meu São José toda discórdia e briga familiar para que possamos viver em harmonia São Jorge São José quebra as muralhas espirituais de todo laço maligno obra do inimigo e ciladas espirituais sejam derrubadas agora em nome de Deus pela intercessão de São Jorge São José seja destruído exterminado neutralizado todo o poder do príncipe das trevas perseguindo prejudicando escravizando dominando nossas vidas desejando nossa ruína espiritual material semeando ódio mágoa desentendimento orgulho fofoca e julgamento seja destruído todas essas muralhas seja destruído exterminado neutralizado todo espírito de desunião nos nossos lares pois provocam discórdia ódio mágoa desentendimento orgulho fofoca e julgamento sejam derrubados essas muralhas seja também queimado destruído desmanchado todo e qualquer trabalho do mal escrito ou pronunciado contra nossas vidas seja também queimado exterminado destruído e eliminada todas as moléstias dores no corpo problemas mentais físico e espirituais opressão perseguição diabólica sobre nós e nossa família São Jorge e São José derrube todas as muralhas da minha vida agora São Jorge e São José derrube todas as muralhas da minha vida agora São Jorge e São José derrube todas as muralhas da minha vida agora em nome de Deus que é Pai Filho e Espírito Santo todas as muralhas estão sendo derrubadas agora pelo exército de São Jorge Guerreiro com a sua milícia celeste que sejam destruídos exterminados todo o poder do mal São Jorge e São José intercede por mim junto a Jesus para que assim eu encontre a paz e a tranquilidade não só hoje mas ao longo de todos os dias quando eu acordar e abriga-me São Jorge debaixo de seu manto que eu sei que é um manto poderoso e quando isso acontecer eu estarei protegido dos meus inimigos dos meus perseguidores de toda inveja magia feitiços e maldições que eu possa ser protegido pelo seu manto São Jorge cubra esta casa e todas as pessoas que estão ouvindo esta oração e por onde eu for nos próximos dias que eu possa andar pelos mares e pela terra de noite de dia mês após mês ano após ano e nenhum mal possa me enxergar que o seu manto me cubra de todas as adversidades que os meus inimigos não possam me ouvir nem me seguir vem São Jorge guerreiro e me concede a proteção que eu preciso eu sei que debaixo da sua proteção eu jamais cairei eu jamais perderei e eu jamais sangrarei é exatamente como nosso Senhor Jesus Cristo nosso Salvador foi protegido durante nove meses no ventre da Virgem Maria eu sei que debaixo do seu manto São Jorge eu estarei protegido porque tu estarás a minha frente armado com sua lança e com seu escudo ó glorioso e poderoso São Jorge fiel servo de Deus invencível mártir da fé escolhido do céu para ser um campeão dos mais fracos e um exemplo de retidão e de nobreza para todos nós venha e concede a proteção para mim que todos os meus pensamentos sejam protegidos contra os ataques sejam eles invisíveis ou visíveis cuida São Jorge da minha casa e retire todos os pensamentos negativos as emoções negativas que possam afligir a todos os meus familiares São Jorge cavaleiro guerreiro valoroso de Deus eu peço sua proteção para que eu não esteja desprotegido que eu não esteja desamparado pois eu sei que é meu protetor e vou passar com bravura por todas as provações que existem nessa terra São Jorge que eu possa ser vitorioso em todas as minhas lutas São Jorge remédio dos mais profundos infortúnios brilhe a sua luz no seu escudo e assim possa afugentar as influências negativas e fazer brilhar a positividade eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem tendo mãos não me peguem tendo olhos não me enxerguem e nem pensamentos possam ter para me fazerem mal armas de fogo meu corpo não alcançarão facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça virgem de Nazaré me cubra com o seu manto sagrado e divino protegendo-me em todas as minhas dores e aflições e Deus com sua divina misericórdia e grande poder seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos glorioso São Jorge em nome de Deus estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós São Jorge cavaleiro corajoso intrépido e vencedor abre os meus caminhos Deus todo poderoso peço-te pela intercessão de São Jorge que destrua todo o mal que quebre todas as muralhas da minha vida e que o meu caminho seja aberto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo São Jorge abra os meus caminhos limpe tudo aquilo que está sujo libere todos os obstáculos para que eu possa caminhar avançar e ter o sucesso que eu tanto preciso e eu peço a sua intercessão junto a Jesus para que tire todas as dores e as adversidades que existem em mim e na minha família São Jorge com a sua espada corte todos os males que ameaçam e todas as intrigas que me impedem de avançar em uma vida feliz traga a renovação para o meu corpo traga a boa sorte e a fortuna e afaste a dureza econômica para que eu seja vitorioso na minha vida pessoal e profissional ó sublime chefe da sagrada família eu te chamo com o meu coração aberto te entregando todas as minhas aflições para que interceda por mim junto a Deus trazendo a solução e o conforto que eu preciso São José consolador dos aflitos tem de piedade de mim me dê uma solução rápida para as minhas angústias e necessidades São José bendito protetor e advogado eu te peço que me ajude a alcançar a graça que tanto preciso São José traga o auxílio das minhas preocupações e carências e poderoso como é me faça obter a sua valiosa intercessão para afastar todo o mal da minha vida e derrubar as muralhas que só me atrapalham de seguir em frente meu São José seja generoso comigo que a partir de agora a abundância financeira seja uma realidade na minha vida com muita fartura e eu serei eternamente grato e cantarei hinos de louvor em sua homenagem São José você teve a graça de ser o pai adotivo de Jesus por isso eu te peço que me conceda a graça de ser ouvido por ti para que com a sua generosidade eu possa triunfar diante dos obstáculos deste mundo e a ti bendito José me ajude pelo amor paternal com o qual abraçou o menino Jesus humildemente rogo graciosamente que me ajude nas minhas necessidades ó guardião vigilante da sagrada família defenda-me diante do trono de Deus apresentando as minhas súplicas e pedidos fale São José com seu filho adotivo Jesus para que me conceda a graça de viver uma vida mais feliz cheia de realizações e saúde prosperidade e paz São José poderoso diante do trono de Deus eu coloco todos os meus interesses e desejos que possa São José ajudar-me com a tua intercessão e obtém para mim do teu divino filho Jesus todas as bênçãos espirituais São José eu me consagro a tua alma me entrego a ti para que tu possa sempre ser o meu pai meu protetor e meu guia no caminho da salvação me ensine a ter a grande pureza de coração e o fervoroso amor pela vida interior e seguir o teu exemplo que eu faço todas as minhas ações para a maior glória de Deus em união com o coração divino de Jesus e o coração imaculado da Virgem Maria em São José tu és o fiel protetor intercessor de todos aqueles que te amam e te venero você sabe que eu tenho uma confiança em ti e que depois de Jesus e de Maria eu vejo a ti como exemplo de santidade porque eu sei que você está especialmente próximo de Deus neste momento com toda humildade me recomendo com todos os membros da minha família a tua poderosa intercessão livrar-me São José de todo o mal e de toda a confusão obrigado São Jorge e São José pela quebra de todas as muralhas na minha vida eu creio que em nome de Jesus a minha vida vai caminhar e serei vitorioso as muralhas que em nome eu 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 Obrigado.